O Lugar 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 16 eram 519 mulheres. Já em 2020, passamos para 647. No Congresso Nacional, a bancada de deputadas aumentou em 20% nas eleições de 2022. É o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Há 43 anos lutando por uma política com paridade de gênero. Como a mulher se coloca na humanidade, no Brasil, nos movimentos sociais, até chegar no partido político. E essa caminhada, eu vou fazer só um recorte. Primeiro, relembrando que nós tivemos uma data muito importante que eu vivenciei, nós vivenciamos, que foi o início da minha participação foi em 1968. Mas nós temos uma história das mulheres no mundo, começa em 1909, que foram as lutas femininas por melhores condições de vida e trabalho pelo direito a voto. Em 1932, nós conquistamos o direito de voto. Em 1943, eu nasci. Em 1945, a Organização das Nações Unidas assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. em 1960, o movimento feminista se consolida, e aí eu começo a participar. Em 1975, comemoramos oficialmente o Ano Internacional da Mulher, com a primeira comemoração em São Paulo, de várias mulheres que passaram a vislumbrar que existia um movimento maior no mundo e que nós também, no Brasil, começávamos a participar de forma mais organizada. Em 1977, foi o 8 de março, que foi reconhecido oficialmente pela ONU, e em 1988 eu fui constituinte. Eu quero lembrar o que que significa números, datas, para as pessoas, para a história das pessoas, que cada luta, cada conquista, que é a grande revelação dessa crise da exploração das pessoas para o trabalho, é o 8 de março, onde as mulheres foram massacradas, porque defendiam o direito dos filhos não trabalharem. E elas foram massacradas e queimadas. Então, é algo muito duro, muito sério. Bom, esse processo, eu participei muito da área popular. Eu tenho uma imagem minha, que é eu na frente da fábrica, durante a greve do ABC. Eu estava grávida de oito meses da minha filha Moara, e que enfrentei a repressão militar junto aos movimentos grevistas do ABC. Mas, no intervalo, especialmente, de 1973 em diante, nós tínhamos convivendo o movimento sindical, pelo direito a eliminar o arroz salarial, ou diminuir o arroz salarial, e, paralelamente, nós tínhamos o movimento das mulheres, que foi o movimento contra a carestia. E nós, mulheres, organizamos dezenas, centenas, 1 milhão e 300 mil assinaturas, coletadas uma a uma, ao mesmo tempo que fazíamos a assembleia e discussão sobre o custo de vida. O que é que nós estávamos fazendo? Primeiro, essas mulheres, que a maioria tinha vindo da roça, tinham o sentimento de que elas não podiam falar. Era o medo de falar, de se expressar. Começa a ser o movimento do custo de vida, a oportunidade das mulheres poderem falar para as outras o que sentiam, para ir à parça pública e dizer para quem passasse, a qualquer cidadão, que o custo de vida não dava mais para sustentar. Ao mesmo tempo que os operários lutavam contra o arroz salarial e faziam greves no ABC. E, especialmente, antes, em Osasco. E esse movimento, tanto da pastoral operária, que começou a fazer muito debate sobre a repressão operária, que começa muito na França, mas vem para o Brasil, e com esse movimento católico também do operário, pastoral operária, se dá ao mesmo tempo com a pastoral da igreja das comunidades de base. Então, eu sou desse mundo. Eu venho dele. Eu participo dele. E as mulheres e os homens que participavam dessa análise, ou através dos movimentos sociais de bairro, ou através dos movimentos grevistas nas fábricas, começaram a ter a certeza de que, além de poder falar, podiam se organizar, podiam organizar uma agenda reivindicatória que, num crescente, de casa em casa, de bairro em bairro, de cidade em cidade, nós chegamos a entregar, em 1973, uma carta dizendo que a alta do custo de vida era insustentável. E nós tivemos mais de um milhão. E essa consciência de cidadania e de política para a luta do bem comum não tinha partido nessa época. Nós tínhamos dois partidos. Os dois eram da ditadura, Arena e MDB. Nesse processo de organização, de contestação da realidade do custo de vida pelo movimento popular e do arroço salarial dos operários, que se juntam e que se apoiam mutuamente, passa a nos fortalecer, a irmos ao Palácio do Planalto, fortalecer a irmos ao Palácio do Planalto, cujo presidente era o general Figueiredo, que jamais iria nos atender e, pelo contrário, mandou a repressão militar do Newton Cruz a nos dispersar e que não iriam aceitar. Mas os nossos pacotes, a nossa comissão, chegam ao Palácio do Planalto. Freitas Nobre era líder do MDB da época. Ele lê essa carta do movimento do custo de vida e dá uma visibilidade nacional de publicização desse movimento e fortalecimento de que o poder legislativo reconhecia esse processo e que, além de reconhecer, divulgava e fortalecia e questionava o poder também econômico da época e, especialmente, o poder militar. Essa consciência da educação popular, de tomar conhecimento de que as pessoas são pessoas humanas, têm poder de palavra, têm poder de participação, têm poder de dizer o que quer para uma nação, já estava na Constituição. E ainda punia se as mães não pusessem as crianças na escola. Lei. Toda criança deve estar na escola. Já estava na Constituição de antes. E a gente se fortalecia nisso, dizer, tá bom, como que eu cumpro uma Constituição que me obriga a colocar meus filhos na escola? Você não tem escola. Você não tem ônibus. Você não tem posto de saúde. Você não tem habitação. Você não tem o sistema organizado de poder trabalhar e de poder ser reconhecido. Então, eu acho que tudo isso foi levando à consciência de uma responsabilidade de democracia, de que essa pátria nos pertencia e que aos poucos também foi nos direcionando ao debate de partido político. Quando vem o debate do partido político, eu fui eleita como Suplicy e muitos outros, nós, pelo MDB. participavam de todos os movimentos sociais, populares, etc., e sindicais, começamos a discutir. Qual era o melhor partido para nós? Era fortalecer o MDB? Ou era criar um novo partido? E aí nasce essa proposta, especialmente na área sindical, que nos incluiu desde o primeiro momento. Eu fui secretária de organização do Partido dos Trabalhadores, onde precisamos organizar 126 municípios na época, com extrema dificuldade, sem nenhum tostão, para que construíssemos, na verdade, essas comissões provisórias e o partido fosse reconhecido no Estado de São Paulo. Então, filiações, organizações de comissão, assembleias, para formalizar esse partido, eu fui a secretária de organização junto com o Lula e a direção partidária. Depois de construir o PT no Estado de São Paulo, eu fui, nesse interim, fui eleita deputada federal e continuei organizando o PT Nacional. O PT Nacional era de ir para Rondônia, o Acre, nas áreas mais violentas desse país, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, viajaram o país inteiro, sempre a custas das nossas despesas. Para construir o PT, tanto no Estado como no Brasil, nós não tínhamos nenhum tostão. Cada um de nós assumia a responsabilidade financeira da organização e fazia acontecer, todos. Então, foi um partido construído com a genuína participação popular de responsabilidade cidadã. Eu acho assim que, quando a gente teve também, em 1970, perdão, em 87, 88, a filiação das mulheres jovens, que agregou novas, uma nova juventude, e que nessa juventude também, a minha filha estava, aquela menina que eu carreguei no ventre, que eu estava com oito meses, ela também foi a fundadora do PT, já na fase seguinte, que já estava organizado, e que chamávamos as mulheres para participar mais dos partidos, do partido especificamente do PT. Então, há um vínculo de construção, de enxergar os problemas, direito da gente se movimentar, organizar para suprir esses problemas, e ao mesmo tempo ir tendo consciência de cidadania e de responsabilidade política nacional. Que tudo isso vai percorrendo, então, para o caminho da Constituinte. Na Constituinte, onde eu também fui, onde tinha a Benedita da Silva, onde tinha a Beth Mendes e outras mulheres, quando o Luiz Guimarães abre a Assembleia Nacional Constituinte, ele registra que havia, nesse momento, uma grande inovação na história do Brasil. 23 mulheres se elegeram para a Constituinte de todos os partidos. E aí começa a existir o sentido da democracia, segundo Luiz Guimarães, de que era garantir a participação das mulheres, garantir a participação popular, e que cada um poderia estar lá, ou elegendo pessoas que falassem por eles, ou diretamente apresentando suas propostas. Então, o momento da Constituinte foi consagrar uma nação que se reunia com milhares e milhares de pessoas, para construir as suas políticas. Depois, nesse processo de idas e vindas, de organização, de educação popular, de participação dos movimentos sociais permanentemente, chegamos ao governo de 2000 do Luiz Inácio Lula da Silva. Desse momento para agora, nós precisamos sentir que foi uma consagração de 2000 que estávamos vivendo a colheita do processo de participação popular democrático. Quando a gente se dá conta que em 2022 era um momento de voltar à área militar, se apropriar e dizer nós vamos governar, e nós vamos ser os tutores dessa pátria Brasil, e isso fere profundamente qualquer cidadão que do Brasil, que dificilmente se constrói com dificuldades imensas de todos os problemas, mas que graças ao processo do Lula estar como candidato a presidente e procurar fazer essa aliança mais aberta novamente, é que a gente garante que a democracia para nós é a melhor opção que existe para se construir um Brasil para todos. E nesse sentido, a democracia só será participativa e terá resultados efetivos se cada um falar por si, as mulheres falarem por elas, os negros falarem por eles e estarem presentes, a comunidade indígena falar pela comunidade indígena, então cada cidadão se sentir hoje no Palácio do Planalto, nos ministérios, carregando dentro de si a responsabilidade de construção de políticas públicas, nós nos deparamos novamente pela necessidade de que a democracia não é completa se nós não estivermos vigilante permanentemente em todos os momentos fortalecendo graças a Deus alguém que está no poder e está nos enxergando e está nos ouvindo e está dando espaço então que cada cada ministro ministra secretários funcionários públicos federais, estaduais e municipais e municipais dessa pátria sintam que só haveremos de construir justiça social e bem-estar social para todos e para todas se nós continuarmos a questão da participação popular permanente. A nossa vigilância não para. Cada um com a sua idade, cada um com seus desafios, mas eu quero registrar a alegria dessa juventude que nasceu durante esse processo que agora está na década dos 40 a maioria deles. A felicidade que eles tiveram na posse do Lula no 1º de janeiro de 2023 foi de uma alegria imensa para eles. Consagrou o processo de dizer não, essa pátria continua a nossa. Então, tirem as mãos e as botas de cima do poder porque nós somos cidadãos e queremos continuar construindo essa pátria com justiça social e de benefício para todos. Esse é um país grande, tão grande, que sempre a gente discutiu. Como ser um país continente e ao mesmo tempo enxergar pessoas morrendo de fome como nós enxergamos nesse momento da comunidade indígena e anumana. Só que é muito bom, dá uma alegria para a gente ter um presidente que vai lá e visita, ter um presidente que conversa com o mundo e diz, olha, esse mundo novo, nós não vamos construir Brasil sozinhos. Nós temos que estar conectados tanto com políticas como com políticos e políticas do mundo para sobreviver nessa face da terra. Está em nós, então, também, novamente, não só a sobrevivência do Brasil, a sobrevivência dos brasileiros, mas de milhões de pessoas hoje que sofrem com as guerras, isso nos toca e, principalmente, a defesa de um ambiente da terra que nos dê condições de sobrevivência. Então, o nosso compromisso de democracia é continuar a grande tarefa da educação dos filhos, das famílias, educação da cidadania, da participação popular, da participação de enxergar o mundo como um todo e que cada um de nós é responsável. Novamente, não sente na cadeira esperando que o governo faça. O governo vai fazer nesse momento termos um governo solidário a todas as nossas causas e dizendo, olha, só seremos um país grande se formos da democracia participativa, da justiça social e de garantir que cada cidadão tenha o direito de morar, o direito de comer, o direito de trabalhar, o direito de fazer a cultura, o direito de fazer o lazer, o direito de termos, mas temos que continuar. Então, eu acho que é o mesmo desafio que nós, as mulheres, tivemos e as mulheres outras tiveram em outros tempos, de 1973, nessa grande organização das mulheres do movimento contra a caristia que se alia ao movimento dos trabalhadores e muito mais. Intelectuais, jornalistas, professores, militantes, empresários, nós tivemos muitos deles sensíveis à nossa luta desde 1973, quando, nesse momento, nós registramos a nossa participação nesse movimento social popular. Esse Brasil é construído assim e eu fico feliz, eu tenho já 80 anos e eu acho que, olhando para trás, fizemos o que pudemos, não o suficiente, mas está florando tanta juventude dos 40 anos agora que tem essa sensibilidade para dar construção, mas olhemos para os outros, nós tivemos momentos dificílimos de que as pessoas, mesmo durante a pandemia, tiveram que se proteger, não participaram muito, a nossa educação deu uma parada, a participação social foi ameaçada pelo medo, durante esse tempo todo, seja no ônibus, seja na rua, seja no direito de falar, seja no direito de votar, houve uma intervenção muito violenta nesses últimos quatro anos e agora a gente retoma, então está nas nossas mãos, garantir o processo de vida, de humanidade, de solidariedade em que nós enxergamos, a gente mesmo, os nossos filhos, os nossos companheiros, o nosso país e esse mundo que precisa da nossa solidariedade. Bolsa Família Lei das Domésticas Lei Maria da Penha Muito mais creches Trabalhadores e das trabalhadoras, 43 anos construindo políticas públicas para as mulheres e se você se inspira na luta política das petistas, não perca nossa programação de segunda a sexta-feira sempre às quatro horas da tarde e ainda pode acessar todas as aulas na playlist da TV Aulas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify. do Tch 토 Tch 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 Legenda Adriana Zanotto